Somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu. Se a trindade aqui vinhos rezando, somos todos romeiros do céu. É na alegria do encontro e da celebração que eu acolho você, meu irmão e minha irmã, que hoje reza comigo esta novena. Alegria ainda maior em ser um sacerdote que a partir da cidade de Trindade, aqui do Santuário Basílica, encaminha para você todas as bênçãos do céu. Seja muito bem-vindo ao coração amado do Divino Pai Eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste quarto dia da novena, vamos rezar e refletir sobre perdão e reconciliação. Dois temas importantíssimos da nossa convivência diária com nossos irmãos e irmãs. Eu convido você a olhar para o seu interior e perceber quais são as pessoas que você precisa perdoar? Quais são as situações que te fizeram mal e te tornou mais rancoroso? Por um outro lado, nós também precisamos refletir sobre o nosso egoísmo, nossa falta de abertura, nosso ressentimento. E desse modo eu pergunto a você, a quem você precisa pedir perdão? Com quem você precisa se reconciliar? O nosso coração não precisa ser tomado por sentimentos como raiva, mágoa, rancor ou até mesmo ódio. Nós não herdamos isso do Pai Eterno. Muito pelo contrário, o Pai Eterno nos chama, o Pai Eterno nos convida a dar uma resposta de amor fraterno. Uma resposta que promova cada vez mais a reconciliação, o entendimento, a escuta, a celebração entre os irmãos e irmãs. Amado filho, amada filha do Pai Eterno, abra os seus olhos para enxergar que uma atitude ou um comportamento errado pode ser corrigido. Sim, e o momento é agora, é urgente, é preciso. Meu irmão, minha irmã, na trajetória bíblica hebraica, a palavra perdoar significa levantar, levar embora. Agora, tenhamos a coragem de abrir os nossos olhos, levantar nossa cabeça e levar embora tudo aquilo que nos afasta dos nossos irmãos e irmãs. Portanto, nos afasta igualmente do Pai Eterno. Perdoar é um ato de coragem, coragem daquele e daquela que crê na palavra viva de Jesus. Não deixemos que esta palavra perca sua força em nós. Não deixemos que esta experiência do amor, do perdão, do reconciliar, se esgote em nossas relações. Viemos a este mundo experienciar um chamado do Pai Eterno ao amor e assim promover vida, vida em plenitude. E é por isso que dizemos que junto dele, a redenção é copiosa. A salvação é exorbitante. Justamente porque quando perdoamos e nos reconciliamos com os nossos irmãos, damos a eles a permissão para que quem errou também siga em frente e assim nós também possamos seguir. Que o Pai Eterno, neste dia de graça e perdão, nos ajude a entender que embora perdoar não seja um gesto fácil, perdoar é um gesto nobre. E que nosso processo pode sim ser acolhido e respeitado, inclusive por quem ofendemos ou nos ofendeu. Que acima de tudo, a paz possa reinar em nossa mente e em nossos corações, no exercício diário da esperança, do encontro e da reconciliação. Vamos comigo rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Senhor Jesus, que por nós sofresteis na cruz, Tire nosso sofrimento e nossa culpa. Nos faça irmãos redimidos no amor do Pai Eterno. O perdão pelos nossos pecados, a reconciliação entre nós, que tudo isso tire nossos sofrimentos, as nossas culpas, apague toda dor e humilhação. Encontre nossos corações e nos liberte de todo o rancor e de todo o pecado. Nós vos suplicamos, Jesus amado, tocar em nossa consciência, para que saibamos viver com humildade, rezando por aqueles que nos perseguem e tentam nos prejudicar a cada dia, para que também eles se convertam mudem de vida. Que nunca sejam arrogantes, vingativos, incapazes de perdoar. Sejamos sempre pessoas melhores. Jesus, Jesus Redentor, Vosso e nosso Pai Eterno, nos mostrou que nós devemos estar livres de todo o ódio para sermos mais santos, mais abençoados. Devemos perdoar o próximo, nos livrando de todo o mal. Sabemos que devemos perdoar sempre mais, merecendo assim o perdão eterno. No amor do Pai Eterno encontramos a misericórdia e em Ti, Jesus, encontramos a salvação. Por isso, hoje, eu vos peço por este meu irmão, por esta minha irmã, que acompanha esta Santa Novena. Que aprenda a perdoar, que consiga e permita o perdão na sua casa, na família, o perdão no trabalho, com os amigos, o perdão do passado, o perdão a si mesmo e dos outros. Peço, Senhor, que o coração deste meu irmão seja livre de tudo aquilo que vem contra a Vossa Palavra, contra o Vosso Mandamento. Obrigado, Senhor, por tocar-lhes o nosso coração nesta santa adoração. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes, comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Meu irmão, minha irmã, acabamos de ouvir um texto que oferece lições muito importantes e significativas sobre a nossa preparação espiritual e nossa vigilância diante da vinda de Jesus. Nesta parábola, Jesus usa a imagem de dez virgens que esperam a chegada do noivo para ilustrar princípios essenciais da vida cristã. Perceba que as dez virgens representam uma comunidade cristã, todos aguardando a vinda do noivo que é Jesus. Cinco delas são chamadas de virgens insensatas ou imprudentes e as outras cinco de virgens prudentes. As prudentes trouxeram óleo, óleo extra para as suas lâmpadas, enquanto as insensatas, as imprudentes, não o fizeram. Quando o noivo se atrasa, todas adormecem. No entanto, quando o noivo está prestes a chegar, as virgens insensatas percebem que estão com as lâmpadas apagadas e pedem óleo às prudentes. Estas últimas se recusam e enquanto as virgens saem para comprar óleo, o noivo chega e entra com as virgens prudentes trancando a porta. Meu irmão, minha irmã, veja bem, esta parábola ensina sobre a importância da preparação e da vigilância espiritual que todos devemos ter, eu e você. As virgens prudentes estavam preparadas, atentas, enquanto as outras virgens, não. o óleo nas lâmpadas simboliza a fé e a prontidão que devemos ter. Assim, Jesus está nos lembrando que embora possamos compartilhar a mesma fé e esperar a vinda dele, a preparação pessoal, ela é essencial. Outro aspecto importante é a questão da responsabilidade individual. cada virgem é responsável por sua própria lâmpada, pelo seu próprio óleo. Não podemos depender da fé ou preparação de outras pessoas. Cada um de nós, meu irmão, minha irmã, deve cuidar de sua própria jornada de fé. Infelizmente, o que vemos, o que vemos muito nas comunidades, em outras pessoas, em nossas igrejas, são pessoas que estão em grande parte no tempo preocupadas com a preparação dos outros. Preocupam-se muito mais com a vida do outro, com a fé do outro, com a realidade do outro e se esquecem de sua própria preparação. Não seja esse tipo de pessoa. A parábola de hoje também lembra que o tempo da vinda de Cristo é incerto. assim como o noivo se atrasou, não sabemos quando Jesus retornará. Portanto, a vigilância e a prontidão contínuas, aquelas realidades que são do dia a dia, são cruciais em nossa vida espiritual. O significado da porta fechada após a entrada do noivo no texto bíblico, quer também enfatizar a ideia de que quando a oportunidade se encerra, não há mais chances. Aqueles que estavam despreparados foram excluídos. Portanto, a parábola nos motiva a não adiar nossa preparação, mas cultivar nossa espiritualidade e estar pronto. Portanto, meu irmão, minha irmã, mantenha suas lâmpadas acesas e preparado, preparada para o encontro com o noivo estejam assim, esse encontro com Jesus, o Cristo que veio ao nosso encontro trazer esperança, luz, ressignificar nossa vida. Mantenha-se constante na busca da presença do Divino Pai Eterno em sua vida. Eu te convido a cuidar e a cultivar sua espiritualidade estando preparado e de coração aberto para que a experiência com a chegada do Cristo Salvador possa ser algo que se concretize em sua vida. Que esta experiência seja de fato algo marcante e transformador em sua história. Que através de seu exemplo você também possa inspirar outras pessoas a caminharem com Jesus em favor de uma igreja mais humana, uma igreja mais coerente, com a vontade do Divino Pai Eterno realizar o amor, promover o bem. Assim, espero e desejo plenamente que a sua vida seja repleta de muito desejo e muita vontade para realizar tudo aquilo que é do coração de Deus. Que o Pai Eterno te abençoe. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido e amado povo de Deus, estamos aqui juntos rezando esta novena em honra ao nosso Deus de amor, o Divino Pai Eterno. Iniciemos rezando com muita fé. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Hoje nós temos a alegria de compartilhar o testemunho de Lenivalda Silva Barros, ela que é de Itaberaba, Bahia, e seu testemunho chegou a nós pelo portal Pai Eterno. Diz ela, Eu estava com três nódulos na tireoide, passava por acompanhamento com endocrinologista semestralmente. Em setembro de 2022, fui encaminhada para um especialista em cabeça e pescoço, pois apareceu um nódulo na paratireoide e com crescimento rápido, fui aconselhada a passar por uma cirurgia. No dia 16 de março, passei pela cirurgia de paratireoide, onde o resultado da biópsia foi maligno e me disseram para realizar a cirurgia de retirada da tireoide. No dia 13 de julho, passei pela cirurgia e não havia metástase. Há muito tempo sou devoto do Pai Eterno e acompanho as novenas. Nessa fase difícil pela qual passei, intensifiquei minhas orações e súplicas ao Divino Pai Eterno, onde tomava a água abençoada e passava em meu pescoço. Amém. Querida irmã, obrigado por você ter compartilhado esse testemunho conosco, Lenivalda Silva Barros. A graça do Pai Eterno te abraça e te conduz. E nesse momento difícil, foi crucial que você intensificasse suas orações e suas preces foram atendidas. Que você continue bem e em paz e, é claro, rezando, se fortalecendo e acompanhando as nossas novenas em comunhão conosco. Que o Pai Eterno te abençoe. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não é um devoto, uma devota evangelizadora, venha somar conosco nesta missão Acesse o portal paieterno.com ou entre em contato conosco pelo telefone que também é WhatsApp 62 3506 9800 E manifestando a nossa fé, o nosso amor, nesse Deus de amor, renovemos a nossa consagração. divino Pai Eterno aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa benção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dá-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dá-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, muitos são os pedidos que recebemos diariamente aqui em nosso Santuário Basílica. Nós recebemos as preces de vocês através dos e-mails, cartas, telefone, através de nossas redes sociais. De um modo muito especial, estas orações e todos estes pedidos estão muito bem apresentados aqui, hoje, diante do Pai Eterno. Cada intenção de um filho, de uma filha do Pai Eterno em algum lugar desse imenso Brasil. Por isso, se coloque no silêncio do seu coração, apresente também os pedidos que estão aí e coloque-se sempre nessa presença amorosa de um Deus que é vida e te oferece vida. Divino Pai Eterno, Pai Misericordioso, Deus de amor e bondade, acolhei as preces que vossos filhos e vossas filhas aqui vos apresentam. Nesse dia em que rezamos por perdão e reconciliação, que eles sejam capazes de exercer com carinho e humildade abertura, amor, paciência e fé o dom do perdão a todos os nossos irmãos e irmãs. Ajudai, Senhor, que cada filho, cada filha sua se abra ao exercício do amor fraterno, da reconciliação e da partilha. Fazei, ó Pai, que entendam que sempre é tempo de perdoar, sempre é tempo de praticar e promover experiências que nos fazem bem e fazem bem aos nossos irmãos e irmãs. Dai, Senhor, a graça de reconhecer que somos todos seus filhos e como tal devemos viver. Dai, no Senhor, a sabedoria, o discernimento para perdoar e também entender que todos nós, uma hora ou outra, podemos errar. Que entendamos, ó Pai, que o perdão emana de Ti e deve ser compartilhado com todos aqueles que em algum momento de nossas vidas nos fizeram mal. Olhai, Pai, de misericórdia por todos nós hoje e sempre. Por fim, eu vos peço, Santíssima Trindade do perdão, acolhem sua bondade todos os nossos devotos e devotas que neste momento estão perdoando quem tanto lhes fizeram mal. Acolhei o Senhor, fazei com que estejam sempre abertos e participativos em sua missão. Assim vos peço, Pai, de amor e de bondade. Que assim seja. Amém. Peçamos a bênção para a água que você tem aí. Apresente seu copo, a sua vasilha de água que é fonte de vida e sinal das bênçãos de Deus para que este mundo e para todos nós sejamos assim capazes de transformar o mundo purificados e lavados na fonte limpa e pura que jorra do coração de Jesus. Divino Pai Eterno, neste momento vos entregamos esta água, sinal da origem da vida a responsável por matar nossa sede. Que ela possa, ó Pai, ser para nós também sinal de esperança em um mundo marcado por tanta maldade e tanta violência. Pai de bondade, assim como esta água transborda nos rios e fontes, que sejamos também nós capazes de transbordar vosso amor, vosso perdão, sendo capazes de nos reconciliar com aqueles que nos fizeram mal ou de alguma forma se afastaram de nós. Dá-nos sabedoria para reconhecer quem são estas pessoas e entendimento para perceber que valor damos a elas em nossas vidas. Que todos os que dela tomarem ou todos os que por ela forem aspergidos possam de alguma forma se sentirem reabestecidos por seu amor e sua misericórdia. Que assim seja. Amém. Com muita fé, humildade, serenidade, beba um pouco desta água que acabamos de abençoar. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Mãe Santíssima, Virgem Maria, desa sobre você e sua família a abertura para o perdão, a paz, o amor fraternal e a oportunidade de reconciliação com nossos irmãos e irmãs. abençoe-vos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E por fim, eu não me canso de repetir, é muito bom estar em comunhão com cada um de vocês. É muito bom entrar na sua casa. Como filhos amados do Divino Pai Eterno, nós somos responsáveis por fazer acontecer o Reino de Deus entre nós. Por isso, a importância da obra de amor da família do Pai Eterno. Unidos, fazemos o bem para muitas pessoas. Levamos a palavra do Pai Eterno a muito mais corações por meio da comunicação. Por isso, nos ajude a evangelizar fazendo o seu cadastro. Conto muito com você. Você que reza comigo e que ainda não é membro, eu te convido a ser um devoto evangelizador. Ligue agora para o número 62-3506-9800 ou acessa o portal paieterno.com. Lá você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho de evangelização e fé. Obrigado por permanecer conosco nesta novena. Sintam-se perdoados, reconciliados no amor do Divino Pai Eterno. até amanhã permaneçam em paz. Somos povo de Deus caminhando para a luz da trindade sem véu. Neste mês das missões abra seu coração para as crianças e para o futuro. Jesus nos enviou para proclamar o evangelho e multiplicar as sementes da fé. Sua doação mensal é uma semente de amor que florescerá em vidas e futuros brilhantes. Evangelize e ensine o caminho que se deve andar. Faça sua doação, semeie o amor e floresça na fé. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, filhos evangelizadores do Divino Pai Eterno. Estamos nos aproximando do final do ano e sabemos o quanto precisamos nos unir ainda mais como família para conseguirmos honrar todos os nossos compromissos em favor da evangelização e da manutenção de todas as nossas obras. Por isso venho até você para te pedir se por acaso o seu boleto de doação ainda não chegou até você devido ao atraso dos correios, eu peço e insisto seja fiel neste mês, mantenha esta missão de amor para comunicar vida com Deus misericordioso. Por isso faça contato conosco, ligue para nós na central de atendimento número 62 3506 9800 teremos a alegria de falar com você pois contamos com a sua ajuda contamos com sua fidelidade para construir para celebrar a vida neste único santuário do mundo dedicado ao Divino Pai Eterno. Meu irmão, minha irmã, juntos somos família. Meu muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto